Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui no Brasil celebramos a memória dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, trinta mártires que derramaram o seu sangue para atestar a nossa fé católica. Santo André de Soveral, Santo Ambrósio Ferro e seus companheiros mártires. São 25 homens e 5 mulheres que foram martirizados por causa da perseguição que estavam sofrendo por serem católicos. Aquela área do Brasil, aquela região do Brasil, 375 anos atrás, tinha sido invadida pelos holandeses, os holandeses eram calvinistas, protestantes e num momento de terrível perseguição, com uma série de intrigas e problemas, onde o pecado original e o demônio sempre põe ali a sua pata, eles foram martirizados porque queriam forçar que eles negassem a fé católica. Gostaria de chamar a atenção para um detalhe a respeito destes mártires do Rio Grande do Norte, eles são mártires principalmente da Eucaristia, sim, por quê? Porque este sempre foi o ponto de discórdia, a pedra de tropeço entre católicos e protestantes, o fato de que nós, católicos, cremos e cremos verdadeiramente que na hóstia consagrada, que somente um sacerdote validamente ordenado pode consagrar, na hóstia consagrada está Nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, vivo, Deus e homem verdadeiro ali, presente, não num faz de conta, num simbolismo, nada disso, realmente está lá. Eu sei que muitas vezes os protestantes ficam batendo na tecla de que nós, nós católicos somos idólatras e batem na tecla de que nós adoramos imagens, ou seja, que nós tratamos as pequenas estátuas de gesso, madeira, etc., como se fossem Deus. Bom, isso é uma bobagem, um equívoco, porque qualquer um que seja verdadeiramente católico sabe perfeitamente que nós não adoramos as imagens, mas existe um ponto em que os protestantes, de fato, têm que ficar muito incomodados e é que nós adoramos a Eucaristia, ou seja, quando no sacrário ou no altar aquela aparência de pão é colocada no pão ostensório ou quando é erguida na consagração nas mãos do sacerdote, nós cremos verdadeiramente que aquela aparência de pão é só aparência, porque ali está Deus vivo e verdadeiro, Nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, ressuscitado e nós adoramos de verdade, adoramos e infelizmente, porque os protestantes não creem nisso, eles acham que aquilo é uma idolatria, um ato de impiedade, mas nós podemos somente lamentar, lamentar o fato de que eles tenham perdido a Eucaristia. Na Revolução Protestante, há 500 anos atrás, quando os primeiros protestantes começaram a recusar a Santa Missa, ali aconteceu uma grande tragédia espiritual. Quando nós lemos os livros de história e a gente vê que se espalha a Revolução Protestante por toda a Europa, qual é o ponto que os historiadores observam para dizer que tal cidade, a partir desta data, começou a ser protestante e deixou de ser católica? Exatamente quando cessa a Missa, ou seja, quando se para de celebrar a Missa, infelizmente várias cidades na Europa, vários lugares, fomos se apagando as luzes dos sacrários, uma grande tragédia, um grande horror, não havia mais Missa, não havia mais Eucaristia, não havia mais o sacrifício Salvador de Cristo sendo oferecido no altar que a presença a presença gloriosa do ressuscitado escondido atrás do véu e do pão nos sacrários. Os mártires de Cunhaú e Uruaçu morreram professando a sua fé católica nos brados de amor, dizendo viva a Jesus no Santíssimo Santo Sacramento do Altar, que nós, brasileiros, católicos, continuemos firmes nesta herança, não abandonemos a fé na Eucaristia, que Deus não permita que se apaguem as luzes do sacrário, que Deus não permita que as hóstias deixem de ser levantadas no Santo Sacrifício do Altar e que haja sempre sacerdotes, santos, santos, fiéis e dignos para oferecer o sacrifício de amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a gente olha para a vida de outros santos, vê os atos heróicos, por exemplo, de um São Lourenço morrendo na Grelha ou de um São Paulo atravessando os mares, morrendo decapitado, quando a gente vê a grandeza dos santos, a gente diz, nossa, são admiráveis, mas não são imitáveis, são mais admiráveis, são mais admiráveis que imitáveis. Deus, então, para romper esse nosso bloqueio, escolheu uma menina de 24 anos, de uma família pequeno-burguesa do século XIX, mimada, traumatizada por experiências afetivas desfavoráveis e fez dela um gênio espiritual, para mostrar e para dizer, se ela conseguiu, na sua vida ordinária, alcançar a glória da santidade, nas proporções que ela alcançou, então também nós podemos.